Nos tempos difíceis que atravessamos, às vezes, simplesmente abrir os olhos, acordar, pentear o cabelo, escovar os dentes, parece tarefa hercúlea. Mesmo assim, se nós não fizermos isso, se nós não sairmos da nossa inércia, se algo dentro de nós não nos fizer perceber que, malgrado tudo que nos aconteça, algo que não morre nunca no nosso coração e que nos faz impulsionar para a frente, então estaremos mesmo perdidos. Mas lembrando também Jesus, de todas as minhas ovelhas, nenhuma se perderá. Então temos a certeza do infinito, da perfeição, da beleza para a qual nós fomos criados e um dia vamos alcançar. Mas nos cabe ir. Ninguém vai por nós. Aceitar para mudar. Porque quando você não aceita, há uma grande ruptura, há um muro que separa você daquilo que deve ser transformado. Então não adianta. Não adianta a solidão, a separação, a incompreensão. O ser humano adora dizer, ninguém me ama, eu não sou amado como gostaria. É claro que existem mil nuances do afeto em nossas vidas. Muitas vezes os nossos sonhos não se realizam como desejaríamos, mas é preciso ainda assim continuar. Em todo o mundo você percebe que a depressão já é considerada a grande doença desse século 21. E mais do que isso, é a incompreensão do outro sobre os meus sentimentos que me torna triste, melancólico, depois depressivo. E os níveis de suicídio aumentam tremendamente. Pesquisas recentes mostraram que no Brasil, 32 suicídios acontecem por dia, relatados. Você imagine os que não são relatados. Brasília, onde estamos, é uma das campeãs de suicídio. É hora de discutir muita coisa. Discutir por que a pessoa considera o suicídio uma opção de vida. Porque nós possamos discutir por que as pessoas estão se acovardando quando a vida mal começou. E o pior é que sabemos que a vida continua, as consequências vão continuar, as próximas existências serão dramáticas, porque em 100 anos, no mínimo, você não recupera aquilo que você deixou de realizar com o gesto do suicídio. De tudo que a gente faz na Terra, eu acredito que suicídio seja a única coisa que não tem mesmo justificativa na verdadeira vida, no mundo espiritual. Mas também não adianta ficar falando de suicídio se você não falar das suas causas. Do ser humano que precisa ser aceito, amado, entendido e procurado. No sentido de que ele, ainda que não tenha religião nenhuma, tem que ter fé nele mesmo e numa força que vai conduzi-lo à solução da sua dificuldade. Inclusive, dentro da religião é preciso cuidado. Porque a pessoa, por exemplo, chega à casa espírita, fala de depressão e às vezes o orientador diz Ah, faz um tratamento de paz que você fica bom. Isso é uma ilusão. Porque a pessoa precisa, sim, do tratamento médico. Muitas vezes de, por um período, tomar remédio. Porque há problemas orgânicos que estão levando à fase depressiva. O psicólogo é sempre importante. Porque nós precisamos nos conhecer. E há períodos da nossa vida em que é uma sabedoria você fazer tratamento psicológico. Porque é o outro que vai te ajudar a encontrar mecanismos que não têm a ver com a religião, com a sua fé. Isso, muitas vezes, permanece intocável em você. O problema é que não está te levando à solução da sua dificuldade. Deus não teria colocado a psiquiatria e a psicologia no mundo se não soubesse que há necessidade, sim. E o próprio Dr. Bezerra de Menezes, essa alma magnífica, nos livros fala sobre isso. Sobre a necessidade, às vezes, de uma medicação para que, por um determinado período, tudo organicamente se equilibre e, então, você possa, aí sim, ouvir o seu coração e solucionar as suas questões emocionais. A melhor coisa do mundo é você ser uma vítima. Nós amamos ser vítima. Porque você vai ficar sentado, vai chorar ou não, mas vai dizer, meu Deus, eu fiz tudo. Olha, Deus é testemunha. Que eu fiz tudo, mas nada deu certo, ninguém me entende, ninguém percebeu. E quando a pessoa não quer ajuda, você pode ter certeza, você escuta a pessoa por horas. Ela conta a mesma história para você três, quatro, oito, dez vezes durante anos. E quando você emite uma opinião, imediatamente ela diz, você não entendeu o problema. E quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. A decisão está tomada. Ela quer ser vítima, ela quer ser esquecida, ela quer ser deixada num cantinho. E isso é terrível, porque às vezes estaciona a nossa alma por séculos. Então o importante é, ainda que tropegamente, ainda que com uma bengalinha, ainda que pedindo ajuda de todas as formas, um passo de cada vez. Acordar de manhã e dizer, Deus, que é as forças do bem que protege o universo. Me ajude a encarar mais esse dia. Quer ver mais um vídeo do Portal de Ação? Então clique no próximo vídeo. Mas antes, compartilhe com seus amigos, seus familiares e curta a nossa página também. Ah, e não deixe de se inscrever para você receber os vídeos toda semana. E aí